E bem estudado o Yang vem com a esfera espiã como o item do amuleto, enquanto que o Aoshi vai com o sentinhal normal, ambos com lâmina de dorã e poção de vida, mas pelo que parece o Yang vai esperar para pegar uma segunda poção de vida. Ah tá, agora eu estou não ao vivo. O que aconteceu? O que aconteceu? Ah deu aqui também, agora eu estou não ao vivo também, mas o interessante aqui também, além de toda essa questão do trinket e tudo, é que em questão de runas, tanto o Yang quanto o Aoshi tem praticamente o mesmo AD, a única diferença é que o Aoshi tem um de AD a menos, apenas um de AD a menos. Então, vou até conferir um bagulho aqui, já que eu estou valendo o runa, entre aspas, nenhum dos dois tem acerto crítico, que eu estou louco. Ah sim, é, pelo amor de Deus. Eu achei que o Yang pela demora ia pegar mais uma posição, mas não, ele já está indo para a rota. Acabou só parado, esperando, olhando, pensando. Chegou na rota, é importante que quem chega na rota primeiro comece a puxar, vamos ver como eles vão usar as pacificadoras de Piltover. É legal que na sua wiki daqui a pouco vai aparecer lá, alguém vai escrever, Toboku usa a máquina 2, não é na wiki. Trivia, né? Vai ver, negócio é ligeiro demais. O Aoshi começa a bater nos minions, ele tem uma ligeira vantagem, pacificadora primeiro do Yang, as últimas pacificadoras acertam, parece que os dois estão bem conscientes do matchup. É, até porque como é espelho, já tem noção aí das mecânicas do campeão, né? Sim, agora a wave puxa ligeiramente mais para o Aoshi, tem um pouco de minions a mais, o Yang troca com ele ali, trocação ligeiramente vantajosa para o Aoshi. É, o Aoshi, tudo bem que o Yang ainda vai ter esses dois minions, ele pode formar agora, pronto, um minion de vantagem é o que tem o Aoshi. Sim, você vê que toda vez que o Aoshi pega a passiva, o Yang tenta recuar o máximo possível, porque ele sabe que não pode tomar esse hit. Os dois pegam o nível 2, vamos ver qual vão ser as escolhas dele, provavelmente vai ser de armadilha de Yordos os dois, vamos ver. Não, o Aoshi foi com a rede de calibre 90 e o Yang também, os dois com a rede de calibre 90 para contrariar o que o comentarista fala sempre. É, a regra suprema do caster, né? Tem que contrariar. Foi uma boa trocação para o Yang, ele coloca-se em uma posição vantajosa, usando uma pacificadora de piltover muito bem colocada. A passiva dos dois troca, eles utilizam para continuar o farm. É, em questão de push, o push está praticamente igual, eles estão honrando o Mirva matchup. É interessante que o push e o matchup seja igual, uma boa rede de calibre, mas um pacificador não tão bom para parte do Aoshi, que a trocação começa a ficar ruim para ele. É, isso que ele tem que tomar cuidado, enquanto isso teve ali o combo da rede de calibre com o pacificador, que é o combo já da Keita, já conhecido, e que funciona muito bem no X1. Olha a passiva, um bom uso da passiva por parte do Yang. Já coloca o Aoshi nas cordas, ele já não pode chegar para o farmar, ele está sem poções, o Yang ainda tem uma poção, uma poção em questão de farm. Ele já passa na frente, outra pacificadora acerta no alvo, mas o Yang tem uma vantagem muito grande. Agora sim, bom, outra ocasião por parte do Aoshi, que já gastou muita mana, é forçado a voltar à base, já coloca o Yang bem na frente nesse confronto. É, e ele tirou os olhos espelhos justamente para ver isso que você falou, Diogo, para ver ele voltando à base, então ele sabe que pode empurrar tranquilamente a rota, aí ele volta à base e adquire os itens que ele precisa. Ambos com teleporte, então nesse quesito, voltam rapidamente para a rota. O interessante é que por que voltar à base primeiro é entre aspas ruim, porque primeiro, você volta com menos gold, então você pode comprar menos itens, menos poções, você vê que o Aoshi voltou com uma lana de Doran e quatro poções. O Yang deve estar esperando uma terceira lana de Doran, uma espada longa, é isso, uma espada longa, você vê que uma espada longa é de vantagem, em cima de três poções do Aoshi, é bem substancial, ajuda a puxar a linha mais rápido e é melhor no duelo também. É, enquanto isso, o jogo dá aquela acalmada, né, porque os dois voltam a farmar tranquilamente, tem ali algumas armadilhas já sendo utilizadas, essas armadilhas são do Aoshi, portanto. Você vê que tem três minions, tem praticamente uma wave de vantagem, o Yang. Tem ponto de vantagem, deixa eu ver aqui, tem nove, né, um pouco mais de uma wave. Mas eu falo das armadilhas, enquanto. Não entendi, Diogo, desculpa. Não, o que você falou, as armadilhas, enquanto. Não, as armadilhas que são do Aoshi, no caso, né, são azulistas, portanto, são do Aoshi. Ah, verdade. Enquanto que eu queria ver se o Yang tinha, opa, opa, exaustão, vamos dar uma olhada, continua causando dano ao Aoshi, consegue se repulsionar bem, ui, levou esse dano a pacificador. Eu queria ver se o, é, os dois uparam o nível da armadilha. Sim, o Aoshi, boa trocação, usando exaustão. É uma vantagem que ele tem, né, em relação à troca franca. Mas tem que tomar cuidado, porque o Yang também tem mais experiência, vai ter primeiro ultimate. Tem que tomar bastante cuidado, ele sabe que o ultimate do Aoshi vai chegar também, ele tem a barreira, ele vai bloquear o ultimate com a barreira, provavelmente. Um pouco menos de HP, mas o Aoshi gasta muita mana, ele gasta muita mana na trocação, tá sempre com menos mana do que o Yang, vamos ver como é que isso vai resolver. Lembrando que não, a vantagem, apesar do Yang ter uma vantagem de farm, ainda não é o suficiente, pra mesmo se ele atingir 100 minions, ele ganha a partida. É, é sempre bom lembrar os critérios de vitória, até pra galera que tá chegando agora, e que ainda não tinha visto o x1 das estrelas nesse, opa, agora, é os dois do outro mesmo tempo, já que ambos tem que ficar parado, né, o Yang já aproveita o momento pra isso. Ó, o Aoshi pode chegar com 44 minions, vamos ver, tá ali, 44, é, tem uma onda. É uma wave, é uma wave, é uma onda. É só uma onda de minions, é uma diferença interessante, uma diferença legal, mas ainda não é o suficiente. Ó, acho que jogando bem, jogando bem o matchup de Caitlyn, o Yang já conhecia, já conhecia exatamente esse, esse confronto, porque ele tinha essa vantagem por ter essa maior experiência, mas, ó, jogando muito bem, surpreendendo. Hum, agora ele vai errar esse farm. Talvez você falo de surpreendendo o cara, né. É, 7 de farm agora, ele errou esse último minion, então ele tá com uma wave de catar, pra trás, não pode errar mais o Aoshi, porque se ele errar, ele dá condição de vitória pro Yang. Que ainda tá longe, mas pode chegar ao 100 minions. Exato, enquanto isso, farm ali de forma bem segura, né, bem tranquila, como não conta com uma poção de vida, o Yang tem que tomar cuidado, ainda mais se o teleporte, né, falta um minuto pra voltar, né. Na verdade, esse é o teleporte do Aoshi, né, o teleporte do Yang. Falta, opa, gente, desculpa, hein, tá melhor, sai da dirigir, é, falta um set, ó, eita, nós, soltamos os botões. Ó, 45 segundos do Aoshi e 63 do Yang. Você vê que o Aoshi consegue, através de boas trocas, mandar o Yang primeiro pra base, aí meio que equilibrar o confronto, aproxima-se bastante do farm, é claro, ele vai ter que ir e voltar à base. O mais interessante agora pro Aoshi, provavelmente, teria sido puxar essa lane de maneira mais lenta, e depois usar o teleportar pra voltar. Mas, a gente vai voltar o teleportar dele, quanto tempo? Falta 20 segundos do Aoshi. É, eu acho que não sei se vai esperar, é. Acho que não, acho que não, acho que não compensa. Muito tempo, é. Ele guarda esse teleporte pra outra ocasião. Sim, porque ele pode tomar o sufoco do teleporte do Yang, que ainda eu tenho, caso ele utilize prematuralmente agora. Olha, você vê que nesse momento o Yang pega uma bota, mas o Aoshi tem mais dano. É, vamos dar uma olhada aqui, o Aoshi tem 119, o Yang tem 114. É mínima diferença. Mas a diferença também, ela se dá em um pouco de HP, que o Aoshi deve ter um pouco mais de HP por uma dorna a mais, e no Lifesteal, no roubo de vida, que deve ser 3%. Roubo de vida. De cada, né? De cada, sim. O Aoshi usa esse Azamanga de uma chance. O interessante, o Yang não usa a barreira, acho que ele tá guardando por um possível all-in, já que ele já tá na vantagem de farm. Ou melhor, ele guarda também pra aguentar um ou dois ataques básicos do Aoshi no momento que ele estiver próximo dos 100 minions. E aí o Aoshi vai ficar batendo nele, né, pra tentar, no desespero, vencer. E nisso o Aoshi, desculpa, o Yang ganha um pouco de tempo, digamos assim. Verdade, pode ser sim, por isso que ele tá guardando. Olha, galera, lembrando que vocês podem mandar a pergunta de vocês na hashtag X1DASIC, mande a dúvida de vocês, principalmente de X1, né, e o Diogo vai estar aqui à disposição pra responder todas as dúvidas aí, pra entender esse meta tão diferente e hilário que é o X1. Com certeza, agora é uma boa troca por parte do Yang, ele volta a exercer esse domínio, esse controle da lane. Ele tava na frente em XP, tava trocando muito bem, e agora ele tá com uma quantidade... Você vê que o 6 de farm se mantém, mas ele tem mais 3 pra farmar. 6 vai virar, com certeza 9, ele não vai errar esse fácil, provavelmente. É, o pessoal, o Renato perguntou quando vai ter o TudoRendo, o TudoRendo volta terça-feira, né, galera, porque essa semana tá rolando o X1, então, TudoRendo, então... Essa semana, se fosse ter o TudoRendo, eu ia morrer, velho. Não, eu tô vivendo o X1 essa semana. Somos dois, somos dois. É, fazer o X1, dormir, acordar, aí organizar os vídeos e upar os vídeos, etc. E stream, e dormir, e upar. É assim. Fazer um carinho no gato, né? Sim, mas muito feliz, porque o carinho do pessoal aí no X1 é sensacional. Até, inclusive, obrigado a todo mundo aí que tá apoiando o X1 das telas e assistindo com a gente. Lembrando, galera, que depois desse jogo, temos Picoca contra Robô, quarto jogo de hoje. Rápido, teleporte do Aoshi, vamos ver se ele vai conseguir segurar. Acho que ele vai perder um Minion com isso. Perdeu dois Minions com isso. Ele tem que tratar bem essa onda de Minions pra não se dar mal agora. Ele tem que continuar sempre deixando a diferença não subir acima de 9, mantendo uma diferença em 10 ou mais sempre. Eu acho que não vai ser possível, não. Eu acho que... Ih, agora a situação dele pode se complicar. Tem muitos Minions pro Yang farmar. É, tá complicada a situação dele. O Yang quer a trocação. Aí, agora continua a trocação. É difícil, muito difícil com a Osh, né? Não, ainda guarda a barreira. Agora até tá aí um Asamanga. É 3 de farm. Ele tem que trocar tudo agora com o Yang. Ele tem que trocar tudo com o Yang. Mesmo que ele morra, ele tem que trocar porque o Yang não pode terminar de farmar isso aí. Enquanto isso, o Aosh tenta diminuir a diferença. Nossa! Olha, ele consegue. Opa, a passificadora não pegou. Ainda conta com a barreira. O Yang também não quer se expor demais. Ele tem que deixar os Minions morrerem sem o Yang farmar. Jogando muito bem o Aosh nesse final de jogo. Tendo uma estratégia bem definida. E fica aquele momento de tensão, né? Porque lembrando que o critério de vitória de 100 de farm precisa abrir 10 de diferença, né? Então, o que que adianta? Opa, agora sem exaustão. Barreira utilizada. Tenta ganhar tempo o Yang. Passificadora. Nossa, ele desviou da passificadora. Vai conseguir dar o First Blood. First Blood pro Yang. Nossa, ele desviou da passificadora. Foi incr... Ah, beleza. Entrou esse negócio na mente. Foi 319. A passificadora tá dando... Nossa, Toboco. A passificadora tá dando exatamente 330 de dano. Desconta na armadura. Mas foi 319 depois de ele ter regenerado e depois provavelmente do Dungerous Game. Então, cara, a passificadora foi essencial. Se ele tivesse acertado essa passificadora, ele teria provavelmente ganhado o duelo. Yang muito safadinho, no bom sentido. Desvia da passificadora e garante a vitória e mostra por que é um dos jogadores mais cotados pra ser o campeão do X1 das Estrelas Kabum 2015. Desvia da passificadora e garante a vitória do X1 das Estrelas Kabum 2015.